É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo o que eu sinto é Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galã Brigou comigo e me deve explicação Sim ou não, fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Paga de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Paga de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo